Fala galera, tudo bom com vocês galera? E no vídeo de hoje eu vou jogar Jum Hans 3D Então vamos lá Galera, eu estou na fase 21 A gente tá aqui do meu lado Gente, comentem em que fase vocês estão Jum Hans E não se esqueça De se inscrever no canal e compartilhar o vídeo Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações Não esqueça disso Porque eu posso sim Mentira Gente, então, por que ativar o sininho? Todo mundo sabe né Ativar o sininho de notificações Para você receber todos os vídeos que eu postar Ou seja, você pode receber primeiro do que todo mundo o vídeo que eu postar Ou pode ser o segundo Então Gente, o Elvi me irrita Ele tá me irritando Parece gente que ele tá passando o dia inteiro Passando assim, o dia inteiro irritando Eu vou falar que esse Jum Hans é ruim Você acha ruim? Não Você já jogou? Não, nunca joguei É o que eu tô falando Olha meu querido O Jum Hans é o melhor jogo do mundo Na minha opinião Eu não sei Eu não sei a opinião de vocês Então, eu não sei Então, vamos começar o vídeo Ele, ele, gente Gente, é sério O Elvi, quando eu coloco uma coisa alto Ele fica sofrendo Parece que o ouvido dele Bambi está aguentando Elvi, pra que? Não precisa desse desespero, amigo Vamos lá Qual que é? Elvi Eita Gente, agora eu fico falando Eu não consigo me concentrar Você tem que correr Eu aí Mas você vai passando de fase Pegando vários desafios Então, você é eliminado Lógico Eu já fui eliminado Gente, então vamos continuar O meu nome desse jogo é Milena Não Não, o menino já era eliminado É sempre você no primeiro lugar Mas depois você assume a liderança Igual eu, eu tô assumindo agora, gente O que eu falo com você? Não sei Eu conheço o Ruan, assim Mas não há tanto tempo Pra chegar ao ponto de saber Gente, não ligue para o linguajar dele Gente, é que ele não sabe jogar Quem joga Ruan, se Coloca aí nos comentários A fase que você tá E se você joga Ruan, se E gente O Elf tem um canal Também O nome do canal dele Vai estar na Diskin Show Do vídeo Tá bom Você tem uma meta no seu canal, Elf? Não Não Bom, mas mesmo assim Ajudem o Elf lá A inscrito E se inscrevendo no canal dele, tá? Ajudem ele lá Vendo os vídeos e tal Gente, eu não vou colocar o link Do canal Eu vou colocar o nome Se vocês não acharem Comenta no vídeo De novo Que eu não achei Aí eu vou te passar o link Gente, propaganda Não liguem Ah, galera Lembrando Sempre no canal Fica na descrição Do meu canal Fica falando Meta Ao rumo Aos 20 inscritos Sim, galera Eu estou no rumo 20 inscritos Eu estou animada Para bater Obrigado, galera Que as pessoas Que me ajudaram Vocês me ajudaram Obrigado por me ajudar Gente Vocês Eu estou muito grata Por vocês ter me ajudado A bater na minha meta De 10 inscritos Era o meu sonho Bater 10 inscritos Por quê? Eu já teve dois canais Tá, gente? Eu já tive dois canais Para você ver Provavelmente, né? Só que eu perdi Minha outra conta Aí Eu até de resetar o celular Aí eu tive que criar Outra conta E criei outro canal Né, gente? Como eu Aí você está se perguntando Como isso aconteceu? Gente, Era um dia Ensolarado E maravilhoso Eu estava querendo Criar um canal Só que não deu muito certo Para mim Para mim Eu fui Triste Já morri já, gente Vou ser eliminada Agora Uma horinha mesmo Tô mentindo Gente, vamos continuar Ainda tem pouco Aí galera Não esqueça de colocar aí Nos comentários Na fase que você está E se você joga Não Tem gente que jogando Tem quatro pessoas jogando aqui Eu amo O nome dela O nome dela O nome dela é do Dex Tá, gente? O nome do canal dela Ela mudou Sabe por que? Ela mudou três vezes O primeiro foi Onze Apareceu um montão de Onze O terceiro, gente Se não me... O segundo, se não me engano Foi... Não sei... O terceiro agora é do Dex Por quê? Por quê? Eu vou explicar todos os motivos Quando alguém pesquisava O canal dela Apareceu um montão de Onze Primeira tentativa Apareceu Quando ela mesmo pesquisava O canal dela Apareceu Se isso é verdade Acho que eu vejo O canal dela Aí O primeiro vídeo Os primeiros inscritos Que ela teve Foi eu Um dos primeiros inscritos Foi eu e o El Aí Eu e ela Tínhamos falado Do... É... Onze Esse é o teu canal? O que é seu montão de Onze Ah, viu que era Tô Onze Entendeu? Aí mudou pra Onze E... E qual nome Vocês acham Que apareceu Dessa vez? A Praça é Onze Meus amigos Tinha que... Mas só que era Onze 22, 23 Entendeu? Apareceu A Praça é Onze Aí a gente Ficou muito Eu falei Por que que você não troca? Mas aí A escolha é sua Ela falou Ah, eu não sei Eu vou ver se dá pra trocar Aí, gente Dia que ela foi trocar Ela trocou Para o Dex Aí quando pesquisamos No canal do Dex Eu acho Não sei se você acha Eu acho Né? Olha em mim a técnica Conte essa técnica É segredo nosso Na verdade Se vocês chegaram Passados dessa fase Provavelmente vocês vão saber Um truquinho Eu tenho um truquinho Eu tenho um truquinho na mãe O Alex vai ser eliminado Ah, não O Alex ainda vai ser eliminado Mas que... O Alex Coitado do Alex Agora é a... Zaxa... Zaxa... E... Não... Gente, vocês colocam nomes difíceis Eu não consigo ver Decorar em tudo Ai, desculpa Zaxa... Eu não queria ter vencido Mas... Mas ela vai ter um momento Que? Mais coisa? Pelo menos eu já sei Né? Como que eu sei Então galera Esse foi o vídeo do canal Tomara que vocês tenham gostado E como sempre Eu vou vestir uma roupa No meio Assim Eu tinha pegado o ninja Cor, cor, cor Tem cor também, gente Não sei qual que eu vou pegar, gente É, como eles falaram Os avatars lá no livro Homem-Aranha Pera, esse é o... Ah, não Esse aqui Esse é o fish Eu vou pegar o Homem-Aranha Ele é mais bonitinho Mas e ele? Gente, qual dos dois Tá mais feminino? Acho que não dos dois Eu prefiro o meu normal Tá bonitinho Vai sim Vai esse aqui mesmo É caro É Não Eu não tenho dinheiro pra comprar Gente Eu vou esperar Fazer bônus Pra eu conseguir dinheiro Então galera Esse foi o vídeo do canal Tomara que vocês tenham gostado Curta, compartilha O vídeo com seus amigos E no WhatsApp Não se esqueça de se inscrever no canal Vamos lá, gente Rumo aos 20 Gente, a gente Cri-2 Falta um só mais 5 Então Me ajudem Então Tchau, gente Ah, e não se esqueça Dos comentários, hein Relembrando 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 Vai aparecer Tudo Escrito Na tela Se não aparecer Eu vou falar, tá, gente? De pra onde vir, né? Já sumiu? Se não apareceu Se apareceu Eu vou continuar dando lembrete Que quando eu fiz já tá Não sei, né? Bom Galera Não se esqueça de comentar Em que fase você está Se você já Mas se aparecer Você pode Já considerar Que esse vídeo acabou, tá? Tchau, gente Comente Em que fase que você está Eu tô na E23 Agora o meu rumo Agora é a fase 24 Tá Gravando O rumo É assim Eu não gravei Desde o início Pra vocês, né? Porque do início Eu não lembro Se tinha canal ou não Mas eu tava assim Do record Mas Quem não sabe Que é do record É um aplicativo Que dá pra você Gravar vídeos De estar e tudo mais O link Vai tá aí Na descrição do vídeo Pra vocês saberem melhor Sobre esse aplicativo, tá? Então, gente Tchau Ai, gente Tchau 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 Tchau